Tudo acabado entre nós, já não há mais nada Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu fiquei Se você volta outra vez, eu não sei Primeiro de novo Tudo acabado entre nós, já não há mais nada Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu fiquei Se você volta outra vez, eu não sei Nosso apartamento agora, já não me seduz Todo egoísmo veio de nós Dois, destruímos hoje, o que podia ser Tudo acabado entre nós, já não há mais nada Tudo acabado entre nós, já não há mais nada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu chorei Se você volta outra vez, eu não sei Você partiu e eu chorei